Ao longo do ano passado, diversas grandes empresas foram vítimas de ataques cibernéticos. O setor de energia se tornou um dos principais alvos. As companhias como Energiza, Light, Enel e a mineira Semig foram afetadas. Honda, Braskem e Embraer também foram atacadas pelos criminosos. Nesta empresa de publicidade trabalham 11 pessoas. Durante a pandemia, os funcionários foram obrigados a trabalhar por quatro meses no sistema home office. Por lidar com software de tecnologia avançada, o sistema da empresa é protegido. Nós temos um sistema operacional dos projetos, onde todos somos logados nele. E lá a gente acompanha a evolução de todos os nossos jobs, de todos os projetos dos nossos clientes. Esse sistema foi fundamental durante o período que nós estivemos em home office, para que a gente pudesse ter uma visão 360 da empresa e das funções de cada um. Segundo o publicitário, todos os computadores da empresa são protegidos. Até o sistema usado pelos colaboradores no home office, conta com um forte suporte de proteção por antivírus. Isso evita os ataques cibernéticos. Os softwares que nós usamos são softwares internacionais, é uma tecnologia avançada, que são caros, inclusive. E eles nos oferecem alguma estrutura de defesa. Então, a gente conta com eles para nos dar esse auxílio. E a gente utiliza também bastante antivírus. Todos os computadores têm essa plataforma de antivírus. Por possuir uma plataforma de gestão bem administrada, e também não ser tão a cara dos criminosos, segundo o diretor da empresa de publicidade e propaganda, nenhum ataque cibernético foi registrado aqui até o momento. Muito contrário de outras empresas, já que houve crescimento desse tipo de crime, de 394% durante a pandemia. Segundo especialistas, o sistema home office foi o influenciador desse aumento. As empresas hoje têm uma dependência muito grande da tecnologia. Então, sabendo dessa dependência, eles criam também um cinturão de segurança todo construído para o parque tecnológico daquela empresa. A partir do momento que eu tiro os funcionários de dentro dessa empresa e coloco eles para trabalharem em casa, o que acontece é que eu estou tirando eles, uma parte dessa proteção que é feita na empresa, eles não estão cobertos por ela. Então, nesse caso, o que acontece é que o número de ataques aumenta justamente porque o ambiente na casa das pessoas é um ambiente muito menos seguro do que aquele ambiente construído lá na sede da empresa. O perito criminal e especialista em segurança da informação explica como os criminosos promovem esse tipo de ataque. É importante que as pessoas tenham uma preocupação muito maior com isso. Elas precisam entender que, mesmo trabalhando a partir de casa, elas ainda assim estão trabalhando para as empresas. Então, elas têm que ter uma preocupação além do que elas têm normalmente. Assim como na empresa do Vinícius, Felipe acredita que mais empresas deveriam investir em treinamento e proteção para que não haja nenhum tipo de perda. A questão é que a pandemia forçou uma situação de forma que a gente antecipou oito ou nove anos de desenvolvimento tecnológico. Então, as empresas hoje estão tendo que aprender a lidar com isso. Então, se o fato do funcionário estar em casa é uma realidade e pode ser que a maioria das empresas continue sendo uma realidade por muito tempo, as empresas devem sim mudar a postura de como lidar com esse profissional, como tratar a própria segurança da informação num novo cenário, onde as pessoas trabalham de casa.